Como é, canário? Aqui, ó, no satélite, aqui, ó. Aqui na Andrômeda. 1850. 1850 aqui, ó. Pode vir, ó. Pode vir aqui, ó. Alho do bom, alho roxo. Vem aqui, ó. Eu só compro aqui, ó. Aqui é, tudo de primeira. Eu gosto de comprar brócolis, coelho e couve-flor. O machete dele é verdinho. O giló, não vou falar do giló, porque tá me devendo o gilózinho dele. Quiabinho, tá me devendo só de gilózinho. É, vem aqui no canário, ó. Tudo fresquinho, todo dia tudo fresquinho, ó. Rapaz, aí começou do zero, ó. A gente tem que apoiar a gente assim, ó. Gente que o Brasil precisa, trabalhador, responsável, pai de família. Aí é o cara do bem, ó. Aí decidi pra aí que eu dou valor. E respeito. Isso aí a gente tem que respeitar, porque esse daí é do bem. Não é não, canarinho? Esse aí é do bem, é trabalhador. Acorda de hora, canarinho, de madrugada. Eu vi, você postou lá, você... Não tem preguiça, né, canarinho, de trabalhar. Sempre, sempre. É, esperar cair do céu não cai, né, canarinho? Eu quero ver quando acabei de te auxílio, o que que o povo vai fazer. Eu quero ver. Bateria?